Boa tarde pessoal de Parativi e Arta 1.1. Eita, estou aqui no Acuponto, aqui. Hoje encontrei aberto. Encontrei aberto, aberto, ó. Você está vendo? E agora vou pedir aqui mais informação, como é que acontece esse espaço assim, porque os moradores, às vezes, estavam colocando lixo ali, ó. Que lixo ali. Não pode, né pessoal? Aqui é uma passagem livre, é pública, mas tem que manter a limpeza. O que acontece? Você viu, né, que eu botei ali, ó, papel, vidro, madeira, é ali. E ele vai me dar uma informação para saber como é que acontece tudo isso aqui, como é que você vai... Dá licença aí para mim. Colocar o rediso aí, ó, de domiciliar. Tudo aqui não presta, né? Ó, rediso. Ó, aqui, tá vendo? Ó. Aqui, aqui, ó. De plástico. Moradores, tome vergonha na cara. Bota aqui, né? No chão não, tá certo? Aprenda a ser educado. Se você dá um bom exemplo, todo mundo vai seguir o... É assim, né? Todo mundo segue todo mundo, né? Então, ó. Lixo no lixo, ok? É assim que acontece. Que aqui abriu o ecoparque. Então, vou pedir aqui, ecoponto, coleta e seletiva aqui, tá certo? Seletiva quer dizer aqui, o que é seletivo? O que é seletivo? Separar todo o lixo, vidro, papel e etc. Fala aí, por favor. Esse trabalho que está sendo realizado é para o benefício da própria comunidade, onde eles vão pegar todo o material em casa, digamos, o plástico, o vidro, o ferro, pequenos pedaços de madeiras, Todos eles são colocados na parte frontal do prédio. Na parte traseira do prédio, você vai trazer, digamos, você fez uma podação em sua casa. Para não jogar a podação no meio da rua, você traz e é colocado aqui um container. Aí você faz a mudança de móveis. Pega o móvel quebrado, traz e também coloca aqui. Você faz uma demolição em sua casa. E todo o material de demolição também você traz e coloca aqui. Quando estão completos, a empresa toma conhecimento e vem aqui e leva esse material. É o contrário do que espalharam por aí. Então a gente está fazendo esse trabalho. Esse trabalho já começou em Maranguapium, na Avenida Brasil, Eco.1 e esse Eco.2. E vamos fazer mais quatro Eco.2 para que a população não tenha o desprazer de passar uma calçada e topar com o lixo jogado na calçada. Com certeza, é isso aí. Né, gente? Então é isso aí, o trabalho. Espero que vocês valorizem e vocês cooperem também. Tchau, tchau. Muito obrigada pela entrevista. Estamos aqui, Gente de Expressão, lá no YouTube e aqui no Instagram. Obrigada. A limpeza que foi é você.